Bom dia a todos, irmãos. A boa notícia, o nosso prefeito assinou na sexta-feira e ontem foi publicado no Diário Oficial, essa área aqui agora é a área de corredor, como é que é o nome? Significa que nós vamos poder construir aqui, derrubar tudo, fazer até 20 andares, essa área aqui, onde nós estamos. Dê glória a Deus e prepare o bolso também, porque nós não sabemos de onde tirar o dinheiro. Vamos construir com os recursos que Deus vai mandar. Eu quero convidá-los a abrir a palavra lá em Êxodo, capítulo 31, versos de 1 a 11. Diz-se mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Udá. Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhos de engaste, para entalhos de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para mim que façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho, e o próprio seatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes, finalmente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficializarem como sacerdotes. E o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês, nesta manhã, sobre o dom da criatividade. O dom da criatividade. Se você abrir, e eu convido você para ler lá Gênesis, capítulo 1º, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou o tempo, Deus criou a matéria, Deus criou o espaço. Nada disso existia. Diz que em seis dias, Ele criou todas as coisas que existem. E lá no versículo 31 de Gênesis, capítulo 1º, o que é que diz lá? Gênesis 1, 31, o que é que diz? Viu Deus tudo quanto fizeram. E eis que era? Repete para mim, era o quê? O que é bom? Houve tarde, manhã, o sexto dia. Preste atenção que o que é criatividade? De onde procede a criatividade? De Deus. E tudo o que Deus faz, não é bom, não. É? Muito bom. Até você. Você vai falar. É? Um sai mais bonito, outro mais feio. Uns mais branqueros, outros mais morenos. Mas, cada um aqui, foi feito a imagem e a semelhança de Deus. Lá no Salmo 8, por favor. Salmo de número 8. Nós lemos na última parte do Salmo. Salmo de número 8. Diz no versículo 5, depois do salmista falar quão magnífico é Deus em toda a terra, o nome dele, depois de falar que Deus expôs essa majestade na criação, esse Deus que tira o perfeito louvor da boca das crianças. Ele faz uma pergunta. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, as luas, estrelas que estabelecesse, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visiste? Vamos ler juntos? Versos 5 a 9. Vamos lá, bem forte. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas do mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, veja a lógica. Nós temos um Deus que criou todas as coisas e que estabelece o padrão de criatividade. E dentro da criação de Deus, Ele nos criou. nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Significa que um dos aspectos dessa imagem, dessa semelhança com Deus, é o fato da pessoalidade, de nós sermos pessoas, diferente dos bichos. e Deus nos deu inteligência. E Deus nos deu inteligência. E Deus, a luz desse texto, nos coloca aqui como coroa e glória da criação. O homem é a coroa e a glória da criação de Deus. E entrega para nós a administração do que Ele criou. de tal maneira que nós somos mordomos de Deus nessa vida, somos administradores da criação. ou somos síndicos do universo. Mas é tão interessante a gente observar que, mesmo após o pecado, o homem continua e deve continuar sendo criativo. E aqui, a luz desse texto, de êxodo capítulo 31, eu quero tirar quatro princípios acerca desse assunto, o dom da criatividade. Veja, em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, o que é que diz aí? Vamos ler juntos? Versos 1 e 2. Diz-se mais o Senhor a Moisés, eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Primeiro princípio, é que dentre nós, Deus escolhe, pessoas para usar essas pessoas e usá-las como? Dando-lhes talentos, dando-lhes habilidades, dando-lhes competência. Significa que tudo que eu sou e eu sei, e as habilidades que eu tenho e que você tem, tudo isso procede de Deus. Deus, Ele nos escolheu, e principalmente aqui, nós estamos nos dirigindo à igreja, nós somos escolhidos por Deus, mas escolhidos não apenas para sermos salvos, mas para trabalharmos na obra dEle, para participarmos da construção do Seu reino na terra, Ele nos escolheu para isso. Deus nos escolheu para a igreja. Então, todos, pela graça comum, têm o dom da criatividade. Significa que a pessoa não precisa ser cristão para ser criativa. O fato dele ser homem, a imagem, a semelhança de Deus, o faz uma pessoa criativa. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que entender que essa é uma vocação nossa. Nós fomos escolhidos para sermos inteligentes. Deu para entender o negócio? Então, a burrice não é coisa de crente. Todo crente precisa ser inteligente. E se for pré-erbiteriano, ainda. Ainda mais. Nós fomos escolhidos, irmãos, para influenciar todas as áreas da sociedade com a nossa o quê? Inteligência. Se você pensar na nossa vocação inicial, os americanos diziam, ao lado de toda a igreja, uma escola. A igreja nos prepara para a vida, mas nos prepara principalmente para a eternidade. Mas a escola, ela existe para formar cidadão. Mas cidadão inteligente, cidadão competente. Você observa que o povo judeu, mesmo não reconhecendo a Cristo, se você pegar a lista dos prêmios nobres, do conhecimento, de tudo, 90% é deles. Deus nos escolheu, justamente para influenciar-nos. Por exemplo, a área de comunicação, a área de informação. É uma área de influência da sociedade. Por que nós temos a IPPTV? Eu fico batendo na cabeça desse pessoal, principalmente dos jovens. Faça uma TV com inteligência, use a inteligência, use a criatividade. O nosso Deus nos escolheu para isso. Ou seja, Ele faz todas as coisas, os planos dEle, os desígnios dEle, exige de nós o quê? Inteligência. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Leia, por favor, aí, primeiro Coríntios 12, 11. O que é que diz aí? Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, o quê? Aqui nós estamos falando dos dons espirituais do corpo. Quem é que distribui? O Espírito. Você se lembra que em Gênesis, capítulo 1, diz, no princípio, criou Deus nos céus? Qual é o segundo versículo? Mas o Espírito do Senhor pairava sobre? Se Deus é o Criador, o Espírito Santo, Ele é o agente da criação. Então, é o Espírito Santo que nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá habilidade, nos dá capacidade. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, é que o dom da criatividade, que tem a sua origem em Deus, em primeiro lugar, Deus escolhe a quem dá esses dons. Segundo lugar, no versículo 3, veja para mim, no versículo 3, de Êxodo 31, vamos ler o versículo 3, o que que diz? E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Preste atenção, são três palavras que se complementam. Habilidade, inteligência e conhecimento. Habilidade é a capacidade de fazer. A inteligência é o modo de fazer. E a sabedoria é a aplicação. Então, você pode ter habilidade, ter inteligência, e eu pergunto, mas para que serve isso? O que é a sabedoria? A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Eu acho isso aqui muito importante, muito bonito para nós. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que todo dom perfeito, Tiago 1, 17, diz o quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lado alto. Descendo do pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de? Então, toda boa dádiva e todo o quê? Dom perfeito. Eu estava pensando, alguns anos atrás, meu pai tinha uma tipografia. Eu trabalhei na tipografia, cura da tipografia e carimbaria. E a gente trabalhava fazendo talões de nota fiscal. Nota fiscal grande, nota fiscal pequena, carimbo. Só que aí, veio o quê? A era da computação. Certo? O que é que significa isso? Não serve mais para nada a tipografia. Não adianta fazer talão de nota fiscal, porque agora a notinha já sai na impressora. E o cara que tinha uma escola de datilografia? Agora você veja a revolução que nós estamos vivendo no mundo hoje. Estão falando aí que muitas profissões vão subir. Muitos cursos universitários deixarão de existir. E aí você, que está assim como eu, depois dos 50, bem conservado, você diz, o que é que eu vou fazer da vida? Presta atenção. Deus é o Deus da criatividade. significa que a qualquer momento da minha vida não diz esses homens, se eles faziam isso antes ou não. Mas Deus os escolheu e os encheu do Espírito Santo, que é o agente da criatividade, e diz que deu habilidade, inteligência e sabedoria. E descreve aí para fazer o quê? Para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro e prata e bronze, para lapidação de pedras de engasso, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então preste atenção, Deus sempre vai chamar pessoas, vai dar ideia para as pessoas, vai capacitar pessoas para realizar os projetos que Ele tem. Amém? E você tem que entender que você está na igreja, e você foi chamado, e você talvez seja a resposta de oração da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa. Você é crente hoje, para desenvolver a criatividade que Deus deu, que Deus tem para dar, a serviço dEle, e para a glória dEle. Terceira lição, Deus escolhe a quem dá, Deus dá conhecimento e habilidade para quem Ele escolhe. Terceiro lugar, Deus dá variedade de dons o quê? Criativos. Eu acho isso lindo, porque além de tudo isso, versículo 6, diz assim, eis que lhe dei por companheiro ao Aliabe, filho de Azamak, da tribo de Dan. Agora repete comigo o versículo 6, diz assim, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que faça tudo que tenho ordenado. então Deus levantou um time de pessoas criativas, de pessoas que fazem acontecer. Porque a obra de Deus é grande, e ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós somos um time, nós somos uma equipe, e Deus aqui, Ele dá inteligência e dá habilidade diferentes. Para que juntos nós possamos construir aquilo que Ele quer. No caso aqui, era a construção do tabernáculo. Essa construção desse tabernáculo, a planta, não foi Moisés que fez, foi Deus que deu. E agora Deus não somente dá o projeto, mas Deus também dá as pessoas, Deus dá os recursos, mas principalmente recurso, projeto, sem gente inteligente trabalhando, não sai o que do? Do papel. Romanos, capítulo 12, versículo 6, nos diz algo precioso. Vamos ler juntos? Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi, se profecia, seja, segundo a proporção que dá, da fé. Vamos lá, para 1º de Pedro, capítulo 4. eu estou colocando aqui a questão dos dons espirituais, que muitos confundem dons com talentos, mas tudo, tanto dons como talentos, tudo procede de quem? De Deus. se você pegar a figura de Pelé, e ainda bem que ele morreu antes dos santos e para a segunda divisão, aquele dom ali, foi Deus que deu, e ele dizia. Cada um faz o que quiser, cada um é mordomo do seu dom. Mas veja lá em 1º de Pedro, capítulo 4, no versículo 10, mostra, 1º de Pedro 4, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispensados, o que? Dá? Grife essa palavra, multiforme. Multiforme significa formas, o que? Múltiplas. Porque às vezes a gente vai estudar esse assunto na Bíblia, a gente relaciona, olha, tem 16 dons, tem 15 dons, e parece que Deus não sabe fazer mais nada, fora aqueles 15 dons. A Bíblia fala que tem o dom de dar, não tem? O dom de contribuir, está lá em Romanos. Esse é um dom que ninguém gosta. O dom de contribuir. Eu tenho o dom de pedir, não está na Bíblia. mas eu peço. Agora você vê o seguinte, a igreja já está avançando, o mundo está avançando. Irmãos, quando você estuda a história, por exemplo, do continente europeu, quando chega o Evangelho, todas as universidades, toda a tecnologia, todo o conhecimento que foi produzido na Europa, foram os cristãos. e nós abandonamos tudo isso, nós entregamos isso para os filhos das trevas, porque a gente acha que crente tem que ser burro, crente não produz nada, crente não inventa nada. Os crentes deveriam estar, e agora estão resgatando Hollywood, produzindo filmes cristãs de muitíssima qualidade, apresentando valores cristãos. Então, os cristãos têm que influenciar na cultura, na arte, na comunicação, na ciência, na informação. Ou seja, Deus, na sua multiforme graça, ela nos habilita, ela nos capacita, ela nos dá dons que procedem dele. Para a gente usar a inteligência e a sabedoria e os dons que ele nos deu, com o propósito de glorificá-lo. Outro dia, eu fui pregar numa igreja. O culto era às seis. O presbítero foi me pegar na igreja às seis. Aí eu cheguei às seis e meia, estava o pastor sentado no povo tocando um violão. Eu falei, eu vou ter um infarto aqui, eu vou matar alguém aqui. Parece que coisa desorganizada é de crente, né? Crente começa assim de coisa desorganizada, coisa mal feita. Sabe aquele irmão que diz, meus irmãos, eu não sei cantar, mas é para a glória de Deus. Os irmãos me acompanham em oração. E aí o cara vai cantar e a igreja chora, porque é ruim demais. E às vezes tudo de ruim, parece que a gente quer dar para Deus. A Bíblia fala que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. O nosso culto é lógico, em latréia, significa Deus é inteligente. Nós devemos adorar a Deus com o Espírito, mas nós devemos adorar a Deus também com a nossa o quê? Inteligência. O culto tem que ter começo, meio e fim. O culto tem que ser inteligente. Então vai lá. Primeiro princípio, Deus escolhe a quem dá. Segundo princípio, Deus dá conhecimento, habilidade para quem Ele dá. Terceiro, Deus dá variedades de dons criativos para que haja um envolvimento coletivo. Ninguém faz nada sozinho. O cara para ser físico, ele precisa ter a matemática. O sujeito para fazer uma potenciação, ele tem que saber as quatro operações. O conhecimento é cumulativo, o conhecimento é compartilhado. mas em último lugar, se você observar, e eu gosto dessa expressão, Êxodo 31, no versículo 6, a última parte, diz assim, para que me façam tudo o que tem o que? Ordenado. Veja no versículo 11, o que que diz? E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tem o que? Ordenado. Não é só porque Deus está mandando fazer, aí é o sentido de ordenado, mas fazer para a glória dele, segundo a vontade dele. Em outras palavras, Deus na sua criatividade nos seus planos, nos seus desígnios. Ele usa anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas ele usa nós aqui, cada um de nós. E nós temos uma diferença fundamental entre os anjos, os querubins, que todos eles são perfeitos e tudo que nós vamos fazer por causa da nossa imperfeição, nós dependemos da graça de Deus. Em outras palavras, os serafins, eles fazem tudo por conta própria, nós não podemos fazer nada por conta própria, nós só podemos fazer com a ajuda de Deus, a nossa suficiência vem do Senhor. Agora eu queria que você fosse lá para Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 10. Vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa linda. Deus de antemão preparou. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Mas depois de salvos pela graça, nós somos feitura dele. Somos recriados em Cristo Jesus, somos novas criaturas para que nós realizamos as boas obras de Deus que ele preparou de antemão para que nós pudéssemos o que? Executá-las. Por isso eu quero lhe dar uma notícia, não sei se é boa ou ruim, não existe aposentadoria para crente. certo? Você está pensando em aposentar, ir lá para Santos, ficar comendo pastel naquela praia, jogando bocha, dominó, isso não é de Deus. Vá para o sertão trabalhar, vá para a obra missionária, Deus tem muita coisa, não desperdice a sua aposentadoria, não desperdice a sua juventude, não desperdice a sua idade madura, use isso para Deus. Vocês estão entendendo ou não? Deus diz assim, Jesus diz assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Outra notícia ruim para o preguiçoso, crente que for para o céu, passado pelo fogo, pelos preguiçosos, vai dar trabalho para entrar, só Jesus mesmo. Nós vamos trabalhar eternamente. Vamos trabalhar eternamente. E eu não sei como é que vai ser o trabalho, na sede a gente vai ficar visitando galáxia. Deve ser alguma coisa assim, porque ou tudo isso aqui vai ser restaurado, novo céu e nova terra. E nós vamos trabalhar. Certo? Como crentes. E nós, glorificados, nós teremos a nossa capacidade. Diz que depois do pecado o homem só usa 10% da inteligência, mas tem gente que eu acho que não usa nem 0,1%. Deus nos fez pessoas inteligentes. Algumas aplicações práticas, rapidamente, para mim e para você. Agradeça a Deus pelos dons que você tem. Está certo? eu não tenho o dom de tocar. Então, quem toca agradece a Deus porque sabe tocar. Deus deu esse dom para você. Está certo? Agradeça a Deus. Segundo, use e desenvolva esses dons que Deus lhe deu. Coloque em prática. multiplique esses dons que você aperfeiçoe aquilo de bom que você tem. Se você é um investidor, Deus lhe deu a capacidade de investir. Ganhar dinheiro. Tem gente que tem habilidade para isso? Tem ou não tem? Tem. Deus deu. Deus ele escolhe. É Deus que faz o rico, é Deus que faz o que? O pobre. Está na Bíblia. Agora, Deus não quer que a gente fique eternamente pobre. Ele quer que nós sejamos ricos em boas obras, ricos em amor, ricos em fé, ricos em generosidade, ricos em criatividade. Ele é o Deus da criatividade. Desenvolva os seus dons. Por fim, se você está vivendo uma crise de criatividade, se reinvente. ah, pastor, estou velho demais. Meu filho, vai estudar. Vai estudar. Tem muita gente que diz assim, pastor, só sei fazer isso. Quem falou que você só sabe fazer isso? Você botou na cabeça que só sabe fazer isso. e você vai ficar sendo sustentado por sua mulher? Você não tem vergonha, não? Ah, agora, pastor, estou cuidando da casa. Quem diz que você é o provedor, filho? A Bíblia? Sua esposa vai ajudar. Eu gosto da esposa bíblica de provérbio 31. Aquela sim. Aquela inteligente, não é? Produtiva, ligada, antenada. Fazia academia, mas também acordava às 5 horas da manhã para distribuir serviços para as suas servas. Comprava a propriedade, vendia. cuidava dos filhos, cuidava do marido. Eis que será o quê? Elogiada a mulher que teme ao senhor. Você, mulher, também se reinvente, filha. Faz um curso novo. Às vezes, tem algumas famílias na igreja que estão passando por dificuldades e vão ter que se reinventar. por isso que a gente está com o curso de pós-graduação, os cursos do Mackenzie. Você fez a vida toda, mas o nosso Deus é o Deus da criatividade. Peça a Deus inteligência que Ele dá. Peça a Deus sabedoria, discernimento. Ele é o pai da criatividade. Amém? Então, que nesse ano que nós estamos começando, de 2024, você use mais a sua inteligência. Está certo? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. não há ninguém aqui, ó Deus, incapaz diante do Senhor. Cada pessoa aqui é um exemplar único, exclusivo da Tua graça, da Tua misericórdia. O Senhor tem planos para nós, projetos para a nossa vida, como cristãos, como cidadãos desse mundo. Então, Pai, desperta o nosso coração, tira-nos da nossa inércia, da nossa preguiça até de pensar, de inventar. Dá-nos, ó Deus, habilidade, sabedoria, inteligência, discernimento, para entender o que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. E que o Senhor nos use, e use a cada um aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Que nós possamos promover a Tua glória, que os homens possam glorificar o Teu nome pelas boas obras do Teu povo, obras de inteligência, de qualidade, de excelência. Faz isso no meu coração, no coração de cada um aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Tua glória. Tua glória. Tua glória. Obrigado.